Carvalho Sá Tem que tocar, tem que tocar O grão tá seca hoje O som do animal do som, Carvalho Sá Como é que é meu irmão? O som direito no unha Até ontem Até ontem Só queria beijar na boca Aí o casou já era Vida louca Fala, Geomane Bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Olhares e gastar dinheiro Sem notímenes É o teu Fábio O rei da sorte, meu irmão Sucesso! É a explosão total É o teu Fábio É o rei da sorte, meu irmão Foram tantas despedidas Aventuras novas e virais E com medo de me apaixonar E meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro em conta O preto O ala, o preto bala Pra ser vivo E que é genial A gente Aventura O meu mundo parou E a minha vida Andou da noite pro dia Sinto saudades O que a gente não vive Cavalo Sound Eu só queria uma Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Realiza os teus pensamentos Impulsos de amor Por esse louco amor Não pago o preço que Não mais se você Que eu sei Marcelo atualizado, você Eu não quero saber O que vai acontecer Manda a R15 Disparar no sucesso Sinto saudades O que a gente vive Eu só queria uma chance Pra te provar Pera, 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 pera Madicel, Léo da 17 Sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha Vamos ver Vamos ver É, Tio Maracca As carinha de safado Cadê a Juliana? Oh, Juliana Já falei que eu passo rodinho Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papo Tá gostoso Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papo Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara Pode par Vai ser só colocado Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara Pode par Vai ser só colocado Então deslizar Vem jogando esse bumbum E que bagulho doido? Pode par Vai ser só colocado A pração DJ Milk DJ Milk Mauro Chega Boteco Vai ser só colocado Vem, 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 vem Tá apaixonado Vem, 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 vem Tá apaixonado Vem, 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 vem Vem, 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 vem É o New York É o New York Chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma pro Beto O vídeo vou te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na roupa Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai O DJ Milk Tá tocando Pra ser que é valor só O DJ O DJ Paulo O Dada O Laís O Alaís É isso O Jardá O DJ Quina Vai, maninho Vai, 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 vai... Deixa o nós, deixa o nós Vamo lá Põe, pô, põe, 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 eu mava pra vaburá com ela Em cima da melã, vaburá com ela Noido louco, anotou, o quarto movimento Que eu gosto de prazo, boto em cima Ai, sou melhor, você é Iara Laiara, isso o Renan Show, o reina, né? O de Garrava do Norte Obrigado, man, vamos! Noido louco, anotou, o quarto movimento E eu boto em baixo, boto em cima, boto pro teto E o BJ Milky vai torcendo pra galera Já já tem marcante, tem rocha Tem muita coisa, vamos acontecer hoje Porque até amanhecer, babá Tá apaixonado, tá apaixonado Pra ficar cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado, babaca Ela já falou e mandou esplanar Ela já já falou e mandou esplanar Cifra, 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 cifra Ela cansou de ser enganada E agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar Quem tem amigo corno, dá-lhe um grito, aê Peraí, eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi Quem tem amigo corno, dá-lhe um grito, aê Quem tem amigo viado, dá-lhe um grito, aê Aponta pra se digaçar Cuidado, ele pode estar do seu lado Cuidado, ele pode estar do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é que, ele é que, ele é corno Mas é meu amigão Ele é que, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que eu tô falando, hein É do corno manso Finge que eu tô falando É do corno manso Finge que eu tô falando Lá vai ele, vem Corno foi, foi, foi Foi da cara preta Tá bom, vocês estão muito empolgados Peraí, 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 peraí Mais uma pressão mundial Sucesso do Zé Camarém Nosso amigo gordinho dá pressão Tá no animal do sul Eu tô fazendo a brincadeira Você vai se amarrar Mas é direto das Arábia Você vai se apaixonar E tu, 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 papá Tu, 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 papá Bota a cabeça na noite Vira a raba para cá E tu, 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 papá E aqui é ali Tu, 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 papá Bota a cabeça na noite Vira a raba para cá E se você quer aprender Então vou te ensinar É da pegada do piseiro Que a gente vai começar E tu, 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 papá Tu, 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 papá Bota a cabeça na noite E vira a raba para cá Abraçar o parceiro Túlio E tu, 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 papá E já tá lima, Seldana E vem com o parceiro dele Cinco artes Tá todo mundo Obrigado, tu, não Já tá lima, Seldana E Rosentana Arasprea de Aroeira Tamo junto Ai, DP do paredão Vamo lá Eu tô trazendo a brincadeira E você vai se amarrar Mas é direto das Arábia E você vai se apaixonar E tu, 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 papá A nossa história aí Que o galinho da doutora Bota a cabeça Bota a cabeça Bota a cabeça Bota a cabeça Obrigado, Galinho Valeu Ao lado Aonde, meu irmão? Ao lado Aí é igual Pra se gostar É aprender Então vou te ensinar É da pegada do piseiro Que a gente vai começar E tu, 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 papá O nome da emoção Robinson Bota a cabeça na noite Vira a raba para cá E tu, 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 papá Edmilson Papá Tem aqui, viu? Desce a na noite Vira a raba para cá Cabelo na autoporta Tamo junto Maredão, Sérgio, Tec Ofe, Pegação Panadogueira Peixão, Bambinha O Ilegão Tamo junto Bora, Ranasburg Tamo junto, hein Minha jurada Xilin Agora quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Ô, senhorita Essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende logo aí, demora não Ô, bebezinha Quero te ver de novo aqui em casa Tô chapadinha Dijê Clepinho, Dijêção Ô, Dijê Clepinho A vida é muita onda do papai Dijê Clepinho Aí depois de sete meses Parado, né, galera Essa pandemia é foda, mano Mas o carval tá aqui firme e forte, meu irmão Coroa, tá de pé, tá de pé Nós tavam lá no trecho pra lá, bicho Adoro quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Vigo, Dijê Clepinho, de parabenização Muito carinho de Wilson, viu, Clepinho Ó, te parabenizando aqui, viu Tô te ligando já faz um tempão Atende logo aí, demora não Ô, bebezinha Quero te ver de novo aqui em casa Ele não perde esse vício, bicho Presta O povo é bom Zero ao zero Tá lá, Silva E aí, dá lá, meu irmão Gosta aqui, pô Aprobalizou do chão, papai Faz uma pressão mundial aí O cabide parabeniza Porque aqui o cavalo é firme e forte, pô Tá de pé, tá de pé até hoje E vai continuar de pé ainda mais Vai Mas dois vaqueiros encontraram numa bebedeira Numa palhoça com as quenga mentida vaqueira Bota a cachaça, bota o uísque, bota a cerveja E no meio da bebedeira rolou comentário Que tem a quenga mais bonita e o miocava Clepinho tinha muita festa, mano, durante um ano aí, cara Papai, vai ser montado Quero ver agora, senhor E todo paratinho, rapaz Vai fazer o quê, né? Fazer quem representa e quem montar melhor Fazer quem representa no galope E no galope vai O animal tá de volta na área Cavalo sound É no galope É no galope Da senga, na minha cela Ela sente no galope Da senga, no galope Da senga, no galope Da senga, na minha cela Ela sente Nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando veja o meu beijo Fica alucinado quando te deixo no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho do ouvido Amor essa negra é toda sua Mentirosa sou pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarra na entrega de alanteador E comigo essa prazer também Mentirou Fala bem baixinho do ouvido Busca bonita, busca linda Navio e o mar Segura a mina agora mano Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Esquerdinha Atragou o cara Eduardo, neguinho Garrafa do nosso, obrigado, valeu Tá no cavalo Cavalo, saúde Eu não posso aceitar Meu Deus Quem jamais vai separar É vinho O navio e o mar O navio e o mar O navio e o mar Se ele quer uma e eu sou Frantito Fritas Banda top 7 Foi você que me escolheu Já supração, Caiminho hoje Vamos aqui no cavalo Como é que é? Banda É vinho mesmo Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucura de amor O brancinho de você O velho, a nega Você que veio do Piriar Obrigado pelo carinho Tá no cavalo Que me deixa louco Um louco sonhador Tá no som do animal Ela sabe me prender Como mim Ela tem E tem seus mistérios Sabe se fazer Como mim Deixa o nós Até amanhecer hoje O meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija a minha boca O João Paulo, você O Darlon Cidro De Santa Luzia Meu Deus, ela é demais Preto Bala de Castanhão E a mão Como é que é? Música bonita Tem que tocar Tem que tocar Tem que tocar Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro E me faz prisioneiro Obrigado Ela sabe me prender Como um menino E tem seus mistérios Que sabe se fazer Lohan É uma atrás da outra A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende Bagulho doido É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance desapegado Essa música é muita onda, né? Ela pega uma facada Perdoa de engraçada Ela bate Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade Vai, meu, Demi Você é o Júnior E aí, família Minidrosos do Pocinho Obrigada, do Pocinho Coisa boa Coisa boa Ô Rita Volta a desgramada Volta a desgramada Volta a desgramada Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Ô Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Sua ausência Tá fazendo mais estrago Que a sua tração DJ Niu Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Agora, na manhã Seu perfume tá impregnado Nesse quarto É meio do quatorze Muito doido Saudade desse cheiro De cigarro E desse álcool puro Rita Eu desculpo tudo Ah, Rita Ô Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Ô Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Ô Rita Volta a desgramada É uma atrás da outra É busca a linda Aí, ó Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida E agora? Melhor terminar É música, Clebinha! Cada um por si Um contorno final Às vezes ao começo e não Melhor terminar Não tem mais arrepio São duas coisas que não servem DJ Milk Tocando as melhores Pra você dançar Pra você balançar Pra curtir Mano Brown Mas me contaram Que aqui a galera Dava Loi Marcante Estão pedindo Então o DJ Milk Vai mandar Clebinha Um sentinado clima Cavalo Salde Giovana Esprequitinho É vinho Toma uma Foi bom amar você Passar a noite contigo Foi ótimo Foi bom demais Ter você aqui Gente Ali na frente tem mata-pata Tem coxinha Para mim Ainda tem TKK? Tem? DJ Igor Tem, ainda tem TKK Eu me acabei logo cedo por lá Você me patina E enlouquece o coração Vem colar o teu corpo no meu E fazer de mim A tua mulher Vem meu amor Dançar com o DJ Igor O amor está no ar Vem amor Dançar com o DJ Igor A paixão está no ar Vem amor Vem amor Dançar com o DJ Igor O amor está no ar Doutora Eva ao lado Vamos lá Como é que é, meu irmão? Vem amor Dançar com o DJ Igor A paixão está no ar Grota chega O amor está no ar É DJ Milk Que tá tocando Cadê o azul, hein? Mil, três Cadê o bandinho? Mil, três Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Se sim Porque se for Lembra os momentos Que a gente passou Ao lado, ao lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem, volte logo Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Mascão Tá vigiado Bota então DJ Junior Que é, meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar O DJ Milk Que tá tocando Tá tocando Mas pra namorar Já sabe, viu? Já sabe, já sabe Tira a mão do teu bolso Pegue a ela Que ela vai te chamar Assim Pra se falar de amor Tem que se amar Tem que machar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que ela quer hoje Tudo que eu quero É me refazer Eu não me vejo mais Me entregando E você, bilhão Você Periu meus sentimentos Tu não trouxe o sebo Sentiu-me o som Tu não trouxe o sebo Mas Cadê o macho? Você Periu meus sentimentos Sem outro amor Vou encontrar Outro amor Outro amor Sem deixar o clima cair Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Letícia O abraço Valeu Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos Não dependem de meu corpo Só dessa vez Só dessa vez Pense em mim Pense em mim Pense verás Não acabará Alô de dois Mas Essa é a realidade Tanto tempo Se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Então Fica Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso Te peço Fica sem medo Entenda Mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede Isso não faz sentido Escute o que tem Não que penso Tenho certeza que tu Zão 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 Dijinho Que tá Toca Segura Dijinho Crabi O Rivaldo Tyson Eduardo Lugas O Elidon Obrigado Salamã Já vou encaixar aqui Vamos lá Pode ser com Meu amor Que eu pensei Em ser eterno E o que me restou Foi solidão E certeza Se você também me amou Ninguém de lá Você bateu Manda aí Um abraço Um carinho Vou deixar A grota Seguia E região Um abraço Um abraço Sempre está Esperando Tamo junto Tamo Pois um grande amor Fui com o Simbago Em breve Lá em vizinho Obrigado Mas eu amo Eu amo Amor Amo você Minha vida Eu vou revelar Eu vou revelar Um segredo Que eu não contei Pra ninguém Mas vou contar Pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Com um certo Do alguém Mas eu ainda Não sei Chega Por isso Eu vou fazer Uma De O baixinho Lá no Kelson Lá no Meu Kelson Lá no Kelson Eu declaro Pros devidos Que agora Eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Vai DJ Club O DJ Tá tocando Tá tocando O voz Tá tocando O som do Carval DJ Gerva É som Pressão Ué Tiago 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 Toda hora Eu só penso Em você O que eu sinto Não tem mais explicação Tento disfarçar Pra não enlouquecer Mas eu não consigo Enganar meu coração Você me conquistou De um jeito Elton Fábio Orei Da sorte É o nome Do sucesso Todo momento É o nome De Tu Tento Hora Sem você Elton Tiago Tento 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 Super pop, eu sou do Tafananda Galera do Pote O mais topo, mas clube super pop Galera do Pote DJ Milk, mete só os porradão Então chama ela, chama, chama Chama ela, chama, chama Eu juro, Letícia Só queria saber pra onde é que você vai Com esse moto taxista Chame essa digaçada A Rita já foi salva Pegou nela Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ação O bagulho não pode parar, Jefferson Hoje eu estarei aqui no bar Parco sete horas Pensa que eu não vi você passar A moto vermelha tá no ar Eu conheci de longe O nome dela Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você Ou com a polícia Letícia, Letícia O bando é Letícia, bicho É porque ela não tem essa onda de facada, né, Clebinha? Já a Rita quer logo furar o cara A Letícia não Vai logo com uma taxista, né? Vai logo com uma taxista, né? Vai logo com uma taxista, né? Eu não sei, ele tá mandando aqui. Eu tô te esperando aqui no bar. Marcou sete horas, já são mais de onze. Pensa que eu não vi você passar. Na moto vermelha, tatuagem. A Letícia! Letícia, Letícia. Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia. Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia. Você vai com aquele mototaxi? Eu já vaqueiro, original. Se você não me quer, bem melhor falar. Seu silêncio me maltrata e me faz chorar. Só usou e jogou fora os meus sentimentos. Busca a boa. O Taizão, Eduardo, droga. No Carapá, não brinca do anjo. Sei que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos, foi perca de tempo. Viu agora? É raro uma vez, é humano. É raro outra vez, é engano. Mas se um dia você me ligar e chorar no pé de merda. Nem por um milhão, nem por um milhão. Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu moço. Só manhã que nem por um milhão, nem por um milhão. Não há dinheiro que... O Rogério, você é o Matheus, o Erineu, o Vinícius, o Lina e o Santa Lozinha do Induaça. Obrigado, manhã. DJ Milky. O que fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim? Meu, meu, não brinca do anjo. Atenção, careca, filho do Zé Maria. Trazer uma foquinha de mesa pra cortar o frango ali, viu? Atenção, careca. O que fica sem o seu amor. E pra sempre ser um ser. É Sabatão e Tumigão, animal por aqui. Eu falei hit, eu falei hit. E até de manhã hoje. É mais um ano de jeito. Falo que tô com o mojo na tua cara. Que não quero te ver nem de graça. Digo que eu não sou do cavalo. E que tu não morre em mal. Mas é só tu ligar pra mim. Que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar. Pega, meu animal. Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama. Cavalo. Deixa você me ligar. Que nome, 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 nome. Eu falei hit. Eu falei hit, Brasil. É mais um ano de jeito. Chegou, né? Falo que tô com o mojo na tua cara. Que não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a mão. Tem que virar essa porra amanhã. Porque que tu não vale um real. Tu coentro, não. Mas é só tu ligar pra mim. Que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama. Só baixa você me ligar. Que eu vou correndo te encontrar. Só baixa você me ligar. Que eu vou correndo te encontrar. Que eu vou correndo te encontrar. Só baixa você me ligar. Que eu vou correndo te encontrar. A minha cama é de frente as maias. Meu parque de vaqueirada é no terreiro de casa A minha vida é no caminhão Cavalo de um milhão eu vou levando os quatro Mas que culpa tenho eu se é minha paixão A vaqueirada mora no meu coração Tranco na mão direito, o boi desequilíbrio cai Valeu o boi, esse viana é bom demais O boi cai, o boi cai 35 reais, Florizão da Luzia, o galego desequilíbrio cai O boi cai, o boi cai Tranco na mão, desequilíbrio cai O solzinho, três pirão Pensa em cidade Valeu o boi, esse viana é bom demais Homem apaixonado Marcos Gleim O homem que chora Toca no raqueiro, vou de forró Olha esse divulgações Chumice é esse Juninho passou, vai que é tua Diego CD moral Gravando vai que é Segura que a vaa Um cavalo selado é mais lindo que uma high lux Uma loura montada É coisa de luxo e bota a bota e a espora Manda boi que lava Cadê o boi? Um cavalo selado é mais lindo que uma high lux Uma loura montada É coisa de luxo e bota a bota e a espora Manda boi que lava Aqui em bancada o povo tá comentando Ele não perde, um boi vai acabar ganhando Aqui em bancada o povo tá comentando Ele não perde, um boi vai acabar ganhando Manda boi logo, tô deixando minha historia Galá lupo não funciona, cê espora Manda boi logo, tô deixando minha historia Perdi a laquejada, mas ganhei uma loura Manda boi logo, tôРИяет Galá lupo não funciona, cê espora Manda boi logo, tô deixando minha história Perdi a laquejada, mas ganhei uma loura O boi de bater a senha, eu vi ela chegando na arquibancada Confesso que eu sou durão, mas o meu coração foi quem deu a mancada Tentei impressionar ela, meu irmão da boi caiu na faixa Hoje o raqueiro desfocou, nem sei se o juiz errou Eu posso até perder essa disputa, eu posso perder esse carro Mas se eu tiver o amor dessa galega, eu sou o raqueiro conformado Eu posso até perder essa disputa, eu posso perder esse carro Mas se eu tiver o amor dessa galega, eu sou o raqueiro conformado Minha vitória hoje é ganhar ser o amor Se eu tiver você sou mais que vencedor É o raqueiro bom de forró, é punha de graça o raqueiro ré Respeita o rio, é o menino ré Marca os rios, vai no cima mesmo, direto do Icão Com palusão de um animal de Irituia Então bola detonar Isso ninguém é esse Vai doidão, é show E a grande viseu tá na área aí, ó pra vocês A balada tem de tudo Veja, veja no escuro O gatinho provocante que me Vai me olhar Tô apavorando tudo na barra Tudo pode acontecer Não perca tempo e vem pra cá Tem que curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijo e pão Se eu te abraço e pão Na balada e pão, 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 pão Se eu te beijo e pão Se eu te abraço e pão Na balada e pão, 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 pão É isso E esses são gostosos, é claro que você sabe, né? Vamos mais ao vivo Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Quando eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Quando eu corri atrás de você Obrigadinha não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não acusei Pisou na bola comigo, mas não fui eu que falhei Queria um pouco de atenção Você me ignorava Queria um pouco de carinho Você só me esnobava Viciada em Facebook, pesquisando sobre mim E quando era de previsto O nosso motivo é o fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Quando eu corri atrás de você Acabou Eu não te quero mais O tempo passou O tempo passou Eu morri atrás de você De você De você E deixou zero zero aqui em cima O que eu não te quero mais O que eu não te quero mais O que eu não te quero mais Sobrevoou, o pop é show, o águia da Amazônia nos conquistou Ele te faz sentir muita emoção, é muito pop na cabeça e no coração Com os DJ Jardeson e Josimar, maestro Davidson e Jean Apolo É totão esse pop som, a família merece tudo de bom Com os DJ Jardeson e Josimar, maestro Davidson e Jean Apolo É totão esse pop som, a família merece tudo de bom Agora vem dançar no pop som, voáguia da Amazônia Agora vem dançar no pop som, voáguia da Amazônia Agora vem dançar no pop som É o Tom Fábio do Além da Sorte Agora vem dançar no pop som, voáguia da Amazônia Vamos lá Aí acertei É Tom Fábio Tchau, tchau, tchau DJ Elias Batidão O DJ Cantor do Pará Sobrevoou, o pop é show, o águia da Amazônia nos conquistou Ele te faz sentir Vou puxar agora É muito bom É do tempo do azul Descer O azul Ô, sertão bonito É no tempo da minha avó, viu? Essa saudade Ele tá ao lado Ao lado direito Alô Primo Lin Esse forró é do tempo da minha avó 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 New Naquele tempo se usava candeeiro pra namorar no terreiro, na base do Lampião Esse borró é do tempo da minha avó, é do tempo da minha avó, é do tempo da minha avó No tempo da minha avó, é do tempo da minha avó No tempo da minha avó a família reuniu o tio da farinha na colheita do peijão Naquele tempo era só dificuldade, mas tinha felicidade e remeleixo no sertão Esse borró é do tempo da minha avó, é do tempo da minha avó O Íwigo Robinson, todo mundo aqui na noite, obrigado Robinson, você é no Giovane, vai Giovane O Íwigo da minha vó, ele tem o Cera Boteco na récima O bagulho doido, comigo o Dietão, tá todo mundo aí em casa do 14 O Íwigo da minha vó, ele tem o Cera Boteco na récima Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai É de mil sons Bicho velho faz falta aqui Se diga só não quer se aposentar mesmo, deixa aí Dá símbolos no seu quarto Pois o sono já não tem Vira de um lado pro outro E quer saber de alguém Chama o Pico Esse alguém sou eu Que vem te ajudar Deixa eu te amar Deixa eu querer Você vai ver Que eu amo Só você Deixa eu te amar Deixa eu sentir Quer saber Eu te quero sim Deixa eu querer Você vai ver Que eu amo Só você Só você Eu do meu quarto vivo Pensando em você Na distância no separa Não dá pra entender Mas se o vento pudesse me ouvir Daria você de volta pra mim Oh, 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 oh Camisa suada Oh, 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 oh Camisa suada O animal cavalo O animal cavalo sabe Seguidores 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 O show é para vocês Não pode parar E quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão There's no room beside me I'm not looking for no man É do barulho de Monália Vila capoeira Rua de São Nilson E Ecléia Obrigado, valeu Prepara a gente, pessoal E volta o cabinho logo mais A gente vai até amanhecer no cavalo hoje Eu vou no gay Vocês vão no gol DJ Mel que tá tocando Alô, Belre Alô, Belre Alô, Belre Bora lá Marcelo Dural, você E nem E gel Um beijo Arrojado, maninho Vai no bate não Vai no bate não Vai no bate não Vai no bate não DJ Mel que tá tocando DJ Mel que tá tocando Uai 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 Toda noite sozinha É meu quarto Sem você ao meu lado Canta, canta, canta Desculpe outra vez Grande cordel Eu entendo Eu fui o culpado Por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o covarde Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda O Bona DJ Mel que Toca 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 O Aime Silva Família aí O Juninho Drossa Não bate não Não bate não Não bate não Não bate não O que pensa Quem eu sou Se não sou O que pensou Era o seu ano Vai no bate não Vai no bate não Vai no bate não Vai no bate não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Bora 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 Eu quero Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Mas você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no cordeiro Pera no cordeiro Diga que sou fira É muito gelo Pega Pega Vamos até o tempo Vamos até a pinada Caminhar na rua Pera aí Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Chega pro tempo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E vai, vai, vai Bola de gêmeo Quem vai tocar? E bola de gêmeo Quem vai tocar? Vai, vai, vai Puxa aquela, puxa aquela A tuína, Giovanni Ah sim, Giovanni Entenda Entenda Eu não consigo te deixar Amor Você é tudo o que eu sonhei E aí, Caminho Você é o amor Em uma chuva de verão Vai, vai O Alain e o Xander Obrigado, tamo junto, mano Abisson Você veio aqui o Clebinho Vamos ver Tempo que trabalhar no Vasco, né É, óbvio, viu Homem é do Vasco, que é o filho do Tivete Vai, vai, vai Mas lembra a nossa paixão Bora, DJ Bill Puxa, puxa, puxa Mauro, pega a boteca, não mola Não pode parar Não pode parar Não pode Opa, nenê É, é do cavalo É o bandido Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Filipinho, tudo dói, Juninho Em sonhos que eu tenho com você E o dói, eu dói Do ré ou mi A nota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Canta, vai Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu O amor do céu Quem sabe Canta, vai, vai Se você achar Coisa boa Que me leve a você E aí Te peço, cuide bem de mim Não deixe E não deixe Eu fugir Esse cavalo é uma loucura Gordinho 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 Desse jeito você me deixa louca Botando a pique toda na minha boca Eu sei que você gasta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Vai por cima, sem vontade Libera, 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 libera São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam É do senhor Edmilson Um pacote Aqui pro cabinho Ao ladinho Edmilson Ele já quer se pagar Atenção Edmilson Vem que tá valendo Prê, pê, 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 pré, pressão Prê, pê, pê, pre, pressão Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga, mão Joga a mão, joga a mão E aí A galera dole Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal Saú Esse cavalo é muita onda Eu vou no rei, vocês vão no rol Que é do Flamengo, dá-lhe um grito Que é do Paixão, dá-lhe um grito Que é do Clube do Rima Chega a Geperson Quem começa toda semana é diversão Barneário de Eliseu é que arrasta a multidão É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá Você que não conhece não Chegou o Tauro de Bar Quem começa toda semana é diversão Barneário de Eliseu é que arrasta a multidão Giovani, Giovani A galera, todo mundo vai pra lá Você que não conhece vamos nessa vamos lá A festa começou e não tem hora pra acabar A festa começou e não tem hora pra acabar B.J. Jefferson topando, fazendo você dançar Barneário de Eliseu não tem comparação É o ponte da galera que anima o bombão B.J. Jefferson preparando, preparando, preparando 1, 2, 1